Hoje é dia de voltar para o ano 2000 e descobrir várias polêmicas e curiosidades de bastidores que marcaram a história da saudosa TV Globinho. Muita gente não sabe, mas o nome TV Globinho foi inspirado num programa bem mais antigo, lá da década de 70, chamado Globinho. O Globinho era uma espécie de telejornal infantil, estreou em 72 e ficou 10 anos no ar. Durante boa parte do tempo, foi apresentado por Paula Saldanha. Agora com vocês, mais uma história da família Barbapapa. E a família Barbapapa, vamos voltar! Faz tempo. Avançando quase 20 anos no tempo, estreava nas manhãs da Globo a saudosa TV Globinho. Muita gente diz que a TV Globinho estreou como um quadro dentro do Bambu Luar. Mas não foi bem isso não. Na verdade, o programa surgiu antes mesmo da sua estreia oficial, como um quadro dentro do programa Férias Animadas. Amanhã, a partir das 8 da manhã, Angélica trazendo pra você os mais divertidos desenhos nas suas férias animadas. Durante meses, além de exibir desenhos, Angélica mostrava o andamento das obras pra construção da cidade cenográfica do que viria a ser o Bambu Luar. O espaço da cidade cenográfica ficava numa área enorme lá no Projac, com mais de 3 mil metros quadrados. Aliás, uma curiosidade que poucas pessoas sabem, foi nesse lugar que ficava o shopping que explodiu na novela Torre de Babel. Eu não sei se você se lembra, mas inicialmente, lá também assim mesmo, o Bambu Luar ocupava a maior parte das manhãs da Globo e tinha 3 horas e meia de duração. Aí sim, nessa época, a TV Globinho passou a ser um mero quadro dentro do Bambu Luar. E o Jornal Globinho tá começando agora! E o Jornal Globinho é o jornal da TV Globinho, a TV de Bambu Luar. Aqui em Bambu Luar, o dia está lindão. Foi só a partir de janeiro de 2002 que a TV Globinho se tornou um programa independente. Mas assim, por que isso aconteceu de fato? Bom, vamos lá, por dois motivos. Primeiro porque o horário em que os desenhos animados eram exibidos davam mais audiência do que a novelinha de Bambu Luar. Então eles decidiram focar no que dava mais ibope, no caso, os desenhos. As disputas ficaram acirradas e violentas e Deus se enfureceu. Com todo o seu poder, dividiu a Dragon Ball em 7 esferas e as espalhou o mundo afora. Outro motivo é que a Angélica queria fazer uma transição para um público um pouco mais velho, os jovens e adolescentes. Então a Globo deu a ela uma nova oportunidade. Apresentar o videogame dentro do video show. Um ponto! É, porque não ganha nada. Eu tô dando um ponto que eu tô com pena de você. Não era pra ganhar nada, na verdade. Você tá me dando um ponto que você tem pena? Eu tenho pena nessa situação. Ah, que legal. Boa, garota. Desgraça! Outra trivialidade que poucas pessoas sabem. A TV Globinho foi criada por ninguém menos que Boninho. É ele mesmo, o Boninho do BBB, que já foi o cabeça de vários outros programas da Globo, inclusive da TV Colosso. Acredite se quiser, mas a TV Globinho já teve mais de 40 apresentadores diferentes. É isso mesmo, a dança das cadeiras foi tamanha que, somada com as muitas mudanças de dias e horários, o programa contou com a participação de 40 apresentadores entre crianças e adultos. Ao invés de planejar tanto pelo ano seguinte, que tal aproveitar que o ano ainda não acabou e ir adiantando o que a gente tem pra fazer? Pensa nisso. A sua TV Globinho tá entrando no ar. Muitos apresentadores ficaram tão pouco tempo que muita gente nem lembra que eles passaram pelo programa. Como o Ícaro Silva, Pedro Buarque, Mussunzinho, Lorena Comparato e até o cantor Cacá Reis. É, tô vendo que ninguém arredou o pé da sala, hein? Mas, ó, vou ser sincero, se você tivesse saído aí, ia perder uma baita surpresa. Caracas. Agora, uma curiosidade sobre o Ibope da TV Globinho. Você sabia que durante quase todo o tempo em que a TV Globinho fazia parte do Bambu Loá, né, na fase da Angélica, ela perdia a audiência pro Bom Dia e Companhia? Pois é, durante mais de um ano, o SBT era líder de audiência com as crianças, deixando a TV Globinho em segundo lugar no Ibope. Bom dia, Feliz! Bom dia, Brasil! Bom dia, Iac! E tá começando mais um Bom Dia e Companhia! Isso explica a mudança de estratégia pro fim do Bambu Loá, né, e a alteração dos apresentadores. Focando mais nos desenhos, em menos de dois anos, a TV Globinho dobrou a audiência e se tornou o programa infantil mais visto da TV brasileira. Mas, quem será que vai vencer? O Pequeno Goten ou o Fanfarrão Trunks? Aí, mal posso esperar pra ver. Então, com vocês, Dragon Ball Z. Vegeta! Vou falar em desenhos animados, é claro que eles foram um grande triunfo do programa. Estimas que foram exibidos 130 desenhos diferentes na TV Globinho. Entre eles, grandes clássicos como As Aventuras de Jack Chan, Digimon, Monster Ranger, Medabot, Dragon Ball, X-Men, Yu-Gi-Oh! Beyblade e muito, muitos outros. Vou te mostrar do que ela é capaz e você vai ver que é veloz demais. Você vai pro chão e então levanta outra vez. É Beyblade! Agora um assunto bem polêmico que rondou a TV Globinho durante anos. Censura. Ih, rapaz. Sim, muitos desenhos animados acabaram sendo censurados pela Globo. A maioria deles foi picotado, de forma que os caras removeram toda e qualquer cena potencialmente sensível dos desenhos. Vamos relembrar alguns casos. Os animes sofreram muita censura nas manhas da Globo. E um dos que mais penaram com isso foi o Samurai X. Eles picotaram tanto o desenho que tiveram a pachorra de transformar três episódios em um. Mas é claro que tantos cortes e queimendos deixaram os espectadores sem entender boa parte da história do anime. Fique longe, não quero mais feridos. Já no desenho do Simpsons, durante o episódio Todo Mundo Morre Um Dia, várias cenas foram cortadas. Como o beijo do Homer no Moe. Eu te amo, Moe. Por favor, em público não. Melhor que esteja morto. Eu te amo, Bunny. E até o trote que o Bart passa no bar. Alô, tabela do Moe, o melhor chopp da cidade. O Tomalá tá aí? Sobrenome Dakar. Só um minuto. Ei, tem um Dakar por aqui. Tomalá Dakar. Ei, todo mundo, eu quero um Tomalá Dakar. Escuta aqui, seu miserável monte de porcaria, pedaço de ar, quando eu puser as mãos em você... Na época, a Globo até tentou esconder os cortes. Mas os fãs dos desenhos sempre percebiam a censura e fizeram uma pressão na emissora que teve que se pronunciar sobre o assunto, dizendo que tiveram que cortar as cenas devido ao programa ser exibido no horário da manhã, que era censura livre. Os anos passaram, a audiência do programa começou a cair e, somado à impossibilidade de exibir comerciais para o público infantil por determinação da justiça, a TV Globinho chegou ao fim. Mas e você? Sabia de toda essa história, todas essas curiosidades da TV Globinho? Você sente que um programa infantil faz falta na TV aberta hoje em dia? Qual a sua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos, com a sua família e não saia desse vídeo, por favor, sem inscrever-se no canal, combinado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e foi, valeu!